Quer aprender a fazer mais uma receitinha deliciosa com a Nana Souza? Vem comigo! É uma rosquinha de leite condensado, gente, super fácil de fazer. Pensei, quero comer uma coisa agora no café da tarde. Não tinha em mente o que fazer, lembrei dessas rosquinhas de leite condensado. E quis compartilhar essa receitinha com vocês. É fácil, rápido e deliciosa. Então vem com a Nana Souza aprender mais uma receitinha maravilhosa. Então, bora pro vídeo! Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Nana Souza, seus afazeres e vida na roça. E os afazeres de Nana Souza hoje, galerinha, preparando uma rosquinha de leite condensado frita, meus amores. É uma delícia, gente. Vou tá fazendo pro café da tarde, né? Está eu e minha esposa aqui, deu fome e pensei, por que não fazer essa receitinha e mostrar aos amiguinhos aí? É fácil e rápido, gente. Gasta poucos ingredientes e fica deliciosa. Então, galerinha, sem mais delongas, bora pro vídeo? Vamos ver como é que vai ficar essa rosquinha de leite condensado da Nana Souza? Então vem comigo! Então, meus amores, vocês estarão precisando aqui dos ingredientes. Leite condensado, um ovo, farinha de trigo, manteiga e o pó royal, que eu vou tá pegando aqui agora, meus amores. E o pó royal. Então, vocês estarão colocando aqui, ó, o ovo. Aqui estão os ovos. Os ovos não, né, meus amores? O ovo, né? Bata esse ovo bem batido, ó. Vamos bater esse ovo aqui bem batidinho. Assim que bater o ovo, meus amores, vocês estarão acrescentando uma colher de manteiga em temperatura normal, aqui, ó. Uma colherzinha de manteiga, ó. E vai misturar essa manteiguinha aqui, ó. Ó. Misturou? Agora vocês vão tá acrescentando aqui o leite condensado. O leite condensado, meus amores, vocês irão colocar a quantidade que vocês vão desejar de fazer biscoitinho. Se é pouco, vocês vão colocar pouco leite condensado. Se é muito biscoito, é muito leite condensado. E por aí vai. Certo? Eu não tenho a medida correta. Eu vou pôr aqui a quantidade que vai ser de biscoito que eu vou tá fazendo, ó. Ó. Coloca leite condensado. Vou colocar mais ou menos umas... umas meia caixinha. Ó. Meia caixinha dessa, meus amores. E vamos mexer novamente. Ó. Depois de bem mexido, vocês vão colocar... Vamos lá. O pô royal. O pô royal. Certo? Vamos colocar mais ou menos... Um pouco mais de meia tampa. Certo, meus amores? Ó. Pô royal. E mexa novamente. Ó. Depois disso, meus amores, vocês irão acrescentar trigo até dar o ponto de enrolar. Muito fácil. Super fácil de fazer esses bolinhos. Vocês vão colocar agora trigo até dar o ponto de enrolar. Certo? Ó. Assim que vocês mexer, meus amores, vocês vão largar a colher e vai mexer com as mãos. E essa massa tem que ficar, que ela não grude na mão, tá? Que ela fica fofinha e não gruda nas mãos. Pô mais um pouquinho aqui. Ó. Não precisa de colocar açúcar, né? Porque já tem o leite condensado. Certo, meus amores? Agora, mão na massa. Mão limpa. A minha já está limpa. Agora, mão na massa. Então, meus amores, não tem erro, ó. Quando a massa não estiver grudando nas mãos, está na hora da gente enrolar as rosquinhas e fritar no óleo bem quentinho. Não muito quente. Um óleo quente normal. Ó. Ela não está grudando nas mãos, ó. Está vendo? Então, bora lá fritar essas rosquinhas. Então, vem comigo. Então, meus amores, agora é só fritar as nossas rosquinhas. Passa a manteiga na mão, ó. Pega um pouquinho aqui, ó. Gente, é uma delícia essas rosquinhas. Pode fazer que vocês vão amar. Ó. Simples assim. Ó. Não pode pôr no óleo muito quente. Senão, elas fritam do lado de fora e por dentro ficam cruas. Ó. Só assim. Vamos dar as mãos com a manteiga um pouquinho, né? Ó. Enquanto eu vou fritando aqui, vocês vão vendo aí, ó. Está passando a musiquinha aqui. Aí, se estiver pronto, eu finalizo mostrando vocês. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto 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 Esse vai ser o meu café da tarde No mais, quem gostou do vídeo aí, deixa o like Quem não é inscrito, se inscreva E lembrando que posto vídeo todas as sextas e sextas na parte da tarde Depois das 5, 6 horas da tarde, tá bom? No mais, beijinho pra todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchauzinho, galerinha Ui, comer rosquinha de leite condensado com café e leite Beijo Fica aqui com a mensagem, capítulo e versículo da palavra de Deus E vocês vendo a paisagem aí da nossa chakra, tá bom? Beijos, tchau! 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 Tchau!